O fazendeiro Arlindo Gabriel teve um desses contatos imediatos na Serra do Alegre, no município de Baipendi, no sul de Minas. Depois, o fazendeiro nos levou até o local, onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Desceu a silenção, na ponta dessa baleia tinha feito uma espada. Então eu fotografei a fumaça também. Desceu o outro, maior, branco, ele dá um corpo de uns dois ônibus. Quando eles me pegaram, ele disse assim pra mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. Tinha uma tela de um lado, até a de outro. Ela vai e aperta um botão assim, acendeu aquela lente, ela disse aqui é a lua. Apareceu pra cima o sol, ela disse aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era terra ou se era luz, era uma mancha. Esquisito, é feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Milhares de pessoas viram essa luz, que no primeiro momento lembrava a lua cheia. 15 dias antes, pelo Centro Integrado de Defesa Aérea do Ministério da Aeronáutica em Brasília. Vários pontos luminosos não identificados foram detectados. Dificio de Pequeno do Ministério da Aeronáutica em Brasília. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti